O Lago Nátron é uma impressionante maravilha natural localizada no continente africano, mais especificamente na região leste da África, na Tanzânia. Esse lago único e fascinante tem a reputação de ser um dos lugares mais perigosos do planeta, apresentando condições extremas e características peculiares que o tornam inóspito para a maioria das formas de vida. O Lago Nátron está situado na região do Grande Vale do Rifte, uma falha geológica na superfície da terra que se estende por mais de 6 mil quilômetros, desde o Oriente Médio até o Sul da África. O lago é alimentado principalmente pelas águas do rio Ingaricero e é conhecido por sua localização remota e isolada. O que torna o Lago Nátron particularmente perigoso são suas condições ambientais extremas. As altas temperaturas, combinadas com a elevada concentração de minerais, como o carbonato de sódio e o bicarbonato de sódio, criam um ambiente altamente alcalino e hostil. A temperatura da água pode atingir cerca de 60 graus Celsius e o pH extremamente alcalino varia entre 9 e 10,5. Essas características tornam o lago altamente corrosivo e inabitável para a maioria dos seres vivos. Lago Nátron, está localizado na Tanzânia, é um dos lugares mais fascinantes e perigosos do planeta. Suas águas têm uma composição química única, altamente alcalina e rica em minerais, o que cria uma paisagem surreal e assustadora. Então, o que aconteceria se você decidisse pular nesse lago? Bem, o primeiro impacto seria imediato. A temperatura da água é extremamente alta, chegando a cerca de 60 graus Celsius. Isso significa que você seria submetido a um calor intenso assim que entrasse no lago. Com certeza, seria uma experiência desconfortável e potencialmente perigosa para o seu corpo. Mas o maior perigo reside na composição química do lago Nátron. Sua alta alcalinidade é causada pela presença de minerais como bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Esses elementos são extremamente corrosivos e podem causar sérios danos aos tecidos vivos. Quando você pular na água, sua pele entrará em contato com essa solução alcalina. O resultado seria uma reação química agressiva, semelhante a uma queimadura química. A alcalinidade extrema removeria a camada protetora da sua pele e causaria danos graves. Além disso, seus olhos, nariz e boca seriam particularmente afetados, pois são áreas sensíveis e vulneráveis a essas substâncias corrosivas. Além disso, o lago Nátron também é conhecido por suas formações de carbonato de sódio, que dão uma aparência petrificada a animais e plantas que entram em contato com a água. Essas formações minerais podem envolver seu corpo, contribuindo para uma experiência ainda mais assustadora e desafiadora para sobreviver. Em resumo, pular no lago Nátron seria extremamente perigoso e prejudicial para a sua saúde. As altas temperaturas, a alcalinidade corrosiva e as formações minerais são apenas alguns dos riscos que você enfrentaria. Portanto, é altamente recomendável evitar essa tentação e apreciar a beleza impressionante do lago de uma distância segura.